Vamos lá. Ele te dá uma série de afirmações e pede a conclusão. Então, isso é uma questãozinha de argumento. Qual é o método que vamos utilizar aqui? É o método das premissas, das valorações verdadeiras. A gente vai considerar que todas as informações, que todas as premissas, são verdadeiras. Então, o primeiro passo é esse aí. Vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. As informações, as afirmações, são chamadas de premissas. Então, o primeiro passo é considerar que todas são verdadeiras. Aí, a gente vai brincando aqui. Não jogo. Não jogo. Isso é verdadeiro. Jogo, com certeza, será falso. Sim ou não? É o contrário. Então, se não jogo é verdadeiro, jogo é falso. Pessoal, quem está aqui no meio é o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Pelo menos um verdadeiro. Mentaliza isso. Legal? Legal, legal, legal. No ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, pessoal, se a primeira parte é falsa, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeiro. Só que a segunda está escrito o quê? Não durmo. Aí, eu vou associar com a primeira. Não durmo. Na primeira está escrito durmo. Então, é o contrário. Se não durmo é verdadeiro, durmo terá qual valor, pessoal? Falso. Só que, de novo, estamos diante do ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Mentaliza isso. No argumento, essa é a parada, esse é o macete no ou. Para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, como é verdadeiro, não é isso? Se como é verdadeiro, não como é o contrário, é falso. De novo, estamos diante do ou. Para dar verdade no ou, qual é a parada? Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Está aí. Montamos a estrutura do argumento. Agora, vamos analisar a conclusão. Ela tem que ser verdadeira. Não bebo. Aí, eu vou olhar lá no argumento. Bebo é verdadeiro. Não bebo, com certeza, é falso. E como? Como é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, dá falso. Por quê? Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tabuada lógica. Tem que estar em dia com a tabuada lógica. Simbora. Letra B de bola. Durmo. Durmo é falso. E? Bebo. Bebo é verdadeiro. Legal? Falso com verdadeiro. Vai dar falso. Então, a letra B está descartada. Letra C de casa. Como? Como é verdadeiro. Bebo é verdadeiro. Lindo, né? Tudo ver, dá ver. Então, gabarito. Letra C. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Tchau. Tchau. Tchau.